Tudo começou numa segunda-feira típica. E falando sobre amenidades, o gato normal foi votado como o gato mais fofo do mundo. Vai entender, que bobão. E Garfield foi votado o gato menos fofo do mundo. Totalmente desnecessário. Boas notícias, Garfield. O dono original do Odd, Lyman, desapareceu há tanto tempo que foi declarado oficialmente morto. O Odd acabou de herdar um bilhão de dólares. Ah, é? Que bom pra ele. Se me dá licença, eu acho que vou comer uma lasanha agora. Ah, eu comi a lasanha toda. Mas não se preocupe, hoje você começa uma ração diet deliciosa. Já deu. Ataque. Ei, minha planta e minha cortina. Olha, seu guarda, não é minha vida inteira que é descontrolada. Só as segundas-feiras. É, apareceu melhor na minha cabeça. Eu vou trabalhar nisso. O projeto Segunda-feira. Tudo bem, vamos começar do início. Seria bom eu ser legal e parabenizar o Odd pela herança dele. Casa do Odd, o cão mais rico que já existiu. Não podia fazer isso na terça-feira, podia? O senhor Odd está logo ali. Puxa vida, lá está o Odd. Seria tão legal chutá-lo agora, mas... Não, eu não faço isso. Eu vou só apertar a mão dele e... Senhor, o senhor tem que ir. Hã? Por quê? Porque o senhor está chutando ele já há cinco minutos. Ah, tudo bem. Não foi o melhor começo. Pro round dois. John, eu destruí muitas coisas suas nesses anos. Então, pra me desculpar, eu consegui marcar pra você conhecer o elenco do seu reality show favorito. Show de antiguidades? Ah, eu achei que fosse o Honey Boo Boo. Minha cortina e minha outra planta. Nossa, você tem o pavio muito curto. Ai, Snoopy. Eu decepcionei o Odd, decepcionei o John, mas eu não vou me decepcionar. Eu vou continuar na dieta. Olha, do outro lado da rua. É uma feira de lasanha. Já deu. Hora do ataque parte dois. Ataque elétrico atacado. Lasanha, metade do preço. Ei, cuidado. Heathcliff ficou maluquinho. Ah, pra mim já chega. Garfield, você disse que tinha mudado. Não é culpa minha. São as segundas. Mas por que é que você odeia as segundas? Você é um gato. Você não vai à escola, não trabalha. Que diferença faz pra você? Sabe por que eu odeio as segundas? Porque o Mad não passa mais nas segundas. Eu vou perder aquela frutinha hilária. Eu acho que está pensando na annoying orange. Ah, estava mesmo. Cara, eu odeio as segundas.